Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando onde você adicionar o endereço lá dentro do seu perfil da página do Facebook Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o Facebook aqui no meu dispositivo, logo em seguida venho diretamente para o meu perfil aqui da minha página E o que é que eu vou estar fazendo para adicionar essas informações, vou vir até a opção de editar detalhes públicos Logo em seguida vou estar rolando todas essas opções, venho até aqui em detalhes, aperto em editar E após isso vai ter a opção de adicionar seu endereço, você vem até adicionar seu endereço Posso estar colocando rua, cidade, caixa postal e localização de mapa, vou colocar aqui somente cidade Após isso aperto aqui onde tem a opção de inserir cidade, aperto e colocar aqui minha cidade E logo após isso já apareceu aqui a minha cidade, seleciono a cidade, já está aqui, atualizar a cidade, aparecer a minha cidade, salvar Espero carregar, novamente aqui vem até a opção de salvar, aperto salvar novamente E logo após isso já apareceu aqui a minha cidade natal da minha página do Facebook Então é uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone